Hoje assim que eu cheguei na Baratocara, olhei pro Toninho, o Toninho olhou pra mim e falou Jane do céu, aqui nessa loja tá causando mó bochicho, tá todo mundo vindo comprar Aí eu falei, mas por que tá todo mundo querendo comprar? Ele falou, porque o próprio nome já diz, é Baratocara, é isso mesmo? É, Baratocara, que mais barato que a gente não existe, né? Quantos carros você tem ideia aqui de estoque? Hoje eu tenho 150 carros 150 carros? 150 carros de estoque, toda semana renovando estoque, tá? Mas geralmente é 150 carros, 150, 160, nessa média Tem várias marcas, vários modelos? Todas as marcas, todos os modelos, o que a pessoa quiser eu tenho Tem um precinho baratinho, baratinho? Um baratinho, tem baratinho Vamos mostrar? Vamos começar agora, vamos começar por esse Vectra aqui Então dá uma resinha, é isso? Mostra esse Vectra Esse Vectra é um GLS 97 completo, esse carro no mercado é 22 mil reais E aqui? Eu vendei só por 18, 990, é pra arrebentar qualquer um, é pra deixar qualquer um louco É a rede Baratocara causando mó bochicho, mais uma opção Passa Sedan Super 99, com os opcionais, esse carro no mercado 15 mil e 800 reais, até 15 mil e 500 13 mil e 890, é muito barato Leva por 13 mil e 890, e esse aqui ó, 97, o carro? Vamos lá, esse é um carro ponto zero, com os opcionais que estão no vidro, 9,890 É muito barato, é pra arrebentar, pra ninguém reclamar, pra chegar aqui e fazer o cheque na hora Olha aqui, olha o Palio, conjunto elétrico, vidros verdes O Palio, o EDX, quatro portas, 9,8 ou de 690, é muito barato, vamos lá que o tempo tá correndo Aqui, mostra, mostra o Gol Aliás, o Corsinha, o GL1.4, esse carro só, mercado é 10 mil e 500 reais, 890, não existe Gol em lugar nenhum 8 mil e 190, você leva Exatamente, vai arrebentar, vamos lá gente Vai lá Toninho Uma Ipanema 93, esse carro só, só 6,990, é muito barato Agora vem cá, vem cá que tem mais um pelo menos, vai Esse S1095, luxo, esse carro só, 11,990 Aceitando ser usado como forma de pagamento, então não pode perder não Exatamente, maior ou menor valor, vamos lá que a gente faz qualquer coisa, vamos lá Pessoal, tá aqui pra vender, então se você quer comprar, pode vir pra cá nesse final de semana Que barato cá, vai estar esperando você aqui Não perca a oportunidade não, aliás, portas abertas de domingo a domingo E o endereço é vindo ao professor Luiz Vina Jair Amelo 3.710, e o telefone qual é? 61077744, é o melhor telefone pra você comprar carro em São Paulo, não esqueça Repita 61077744, o melhor lugar pra você fazer negócio de automóvel é aqui Com o telefone 61077744 Não perca a barato cá São Paulo A Policaret Car 8130